MÚSICA 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 Deste-me um beijo E... Viver... Da força que veio de ti Encontraria a fé perdida Negando o valo e o mito O meu corpo feito dito Me deu a vida mais feita Negando o valo e o mito O meu corpo feito gritos Pediu a vida mais feita Acontecemos E... 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 Encontrei a fé perdida Pedi a vida mais fina Deixo-me um beijo em ti